Até voltando aí para a linha de raciocínio, que era a gente falar sobre a questão das aquisições, o que vai acontecer. A gente está vendo uma movimentação toda no mercado sobre tudo isso que a gente comentou também. Mas o que está para acontecer agora nos próximos dias, no futuro? Porque a gente querendo ou não fica um pouco apreensivo se as empresas vão mudar, se vai mudar a forma de fazer negócios, a forma de se desenvolver. A gente vê várias mudanças, mas não sabe bem certo o que vai acontecer. Veja bem, essa queda do adubo e do glifosato e dos defensivos quebraram um pouco as pernas de algumas empresas. Tem três fatores aqui que ninguém contava. A manutenção dos juros, a queda do preço dos defensivos e a queda do preço dos fertilizantes. Por quê? Porque quando uma empresa calculava o resultado líquido de uma outra empresa para ela comprar, um BVA, se você ganhou 10% de 100 milhões é uma coisa, se você ganhou 10% de 300 milhões é outra. Então o seu valor de empresa é outro. Já tem muita empresa que foi comprada por X e do ano passado para agora ela vale X menos 30, X menos 40. Parecido com o que aconteceu com as empresas de tecnologia, de certa forma. Exatamente. Então imagina quem fez aquisição ano passado e pegou aquisição lá no preço lá em cima e houve aquisições sendo pagas muitos múltiplos, muitos múltiplos, acima do padrão normal. Porque, cara, tudo era... Imagina, até dezembro parece que era assim. Por coincidência, e eu vou usar um fator aqui, eu não quero falar de partido político, mas no agro foi assim, before Lula, after Lula. Porque parece que os preços dos adubos e dos defensivos coincidiu aquele 30 de outubro, parece que foi um marco. Na verdade não foi, já vinha caindo, mas o mundo parou ali. É uma coincidência, tá? Mas ali parou. E desandou, desandou mesmo. Desandou. E o preço das empresas que foram compradas o ano passado, desandaram. Agora lembra do que eu falei no começo do podcast. Por que é que as empresas estão investindo no Brasil? Porque está faltando... Todo mundo que está lá fora olha e fala Putz, não tem onde ganhar dinheiro. O Brasil é uma máquina de dinheiro, o agro. É um trilhão para 360 bilhões de insumos. 360 bilhões de insumos já não vai ser 360 esse ano. Vai ser trezentinho. Porque os insumos não vão valer 360. Aí os investidores dessas empresas, que investiram num Aqua, num Pátria, Marumbene e assim por diante, hoje eles olham e falam, pô, mas e agora? Eles continuam acreditando. Porque o agro vai continuar sendo agro. O Brasil vai continuar pujante. Mas o momento é mais complicado. E os investidores estão um pouquinho mais lentos. Está tudo certo. O agro vai continuar dando dinheiro. A Nutri vai continuar explodindo. O Pátria vai crescer. Marumbene vai crescer. O Aqua vai sair dessa. Todo mundo vai sair. Mas eles estão naquele momento que você, opa, opa. Sabe aquele momento que você fala assim para a patroa? Não tem aquela fase da vida que a luz está acesa. Do quarto você não manda apagar a luz. E tem aquela fase da vida que você fala, pô, alguém desliga a luz aí? Você tem aquelas duas fases da vida. Todo mundo está naquela fase da vida que fala assim, apaga a luz aí, que a energia está cara. Todo mundo está nessa fase. Então, 2023, a pergunta de vocês tem que ser discutida o seguinte. Vocês querem saber 2023 ou para frente? Para frente tudo volta ao normal. 2023, o momento. Todo mundo está com as barbas de molho. No entanto, a Lavoro precisa fazer aquisições. Porque eles prometeram para os acionistas que iam aumentar violentamente o BVA deles esse ano. Lembra que eles venderam ações no ano passado nos Estados Unidos. Porque foram compradas uma boa parte da empresa. Eles precisam entregar um lucro esse ano bem maior do que ano passado. E só tem um jeito. Fazendo mais aquisições. E eu vou fazer. Só a Lavoro vai comprar mais empresas. A Nutrim tem cacife. Teve bom resultado no ano passado? Não teve. Mas tem muito cacife. E também prometeu que iria fazer. Então deve continuar comprando. O Aqua não vai comprar ninguém esse ano. Eles estão aí mais apertados e vão arrumar a casa. Mas o Aqua tem uma excelente estratégia. Eu conheço a estratégia do Aqua. Então eles vão sentir um pouco. As luzes vão apagar, acender, tremer a casa. Mas eu acho que o Aqua sai dessa. A Singenta tem muito dinheiro. Acabou de montar uma plataforma com o nome Sinap. Não sei se vocês acompanharam. Então o Aqua está debaixo da plataforma Sinap agora. A tua, Agro Jangada, Agro Cerrado e a do Mato Grosso. Esqueci o nome. Sinagro não é? Não. Não, é do Mato Grosso. Espera aí que eu falo já. E o que acontece? De Pagro. De Pagro. Essa eles compraram agora há pouco tempo, né? É. Mas já faz um ano e meio, né? Então tudo isso está debaixo da Sinap. Então a Singenta, ela não vai ficar parada e não pode ficar parada. Ela tem uma promessa de crescer e deve comprar mais um ou dois distribuidores esse ano. Eu acho que é mais um só e para por aí. Mas a Singenta deve comprar mais um. Então a Singenta compra mais um. A lavoura, a certeza que compra alguém. A Nutri, talvez, compre alguém. A Aqua não compra ninguém. A UPL, não. Ela tem a Sinagro que vai continuar abrindo lojas. Fiquem atentos porque a Sinagro não para de crescer. Está descendo para o MS. E a estratégia deles agora é crescer com a Bung através da Origel. E vão crescer muito aí. Então eles estão botando todas as fichas aí. É uma bela estratégia também. Então, sim. De bate-pronta é o que eu lembrei agora. E entre as multis, ninguém vai mexer agora, eu acho. Eu acho. As grandonas. Hoje, quando a gente começa a ver todas essas movimentações, aquela história é um grande tabuleiro e cada um está mexendo as suas peças ali dentro desse tabuleiro com suas estratégias para, digamos assim, teoricamente ganhar o jogo.